Olá, olá, minha turma linda! Olá, o presente de aniversário hoje para você, ao treino nesse lugar maravilhoso, bem próximo da natureza que a gente está precisando, não está? Ô, meu pai, estou preso dentro de casa. Então, nós vamos começar hoje fazendo um HIIT, e o HIIT hoje vai ser assim, olha, nós vamos marcar 30 segundos de exercício e 30 segundos de descanso, tá bom? Primeiro exercício, dois e já! Um, dois, três. Quem tem problema de pular, não precisa pular não, tá? Faz assim, ó, bem tranquilinho. Vou fazer 30 segundos. Como é 30 segundos, gente, é bom que seja bem intenso, tá bom? Vamos lá! Parou! Aí vocês podem dar uma andadinha aqui, um pouquinho, tá? Vamos parar. Ficar parada de repente? Lá descansada, relaxa, e depois nós vamos para o burpee. Tá bom, tá bem descansada, tá bom? Preparar, apontar, fogo! Pode fazer no capricho, tá? Tá fazendo cortinho, tá escorregando, gente. Tá meio escorregadinho aqui. Tá abando, hein, ó. Tá mais um. Descansou. Descansou. Sabe dos benefícios do HIIT, né? Não precisa ficar de novo, não, né, gente? Capacidade cardiovascular. Emagrecimento. Melhora do sono. Fica mais bonita. Cabelo fresco. Vem cá, câmera bem. 30 segundos. Vamos lá. Se não tiver escada, você corre no lugar, tá bom? Ai, vida. Vou pegar lá. Vai dar, vai dar. Descansa. 35 dias. Vamos lá. Comer pra caramba. Final de semana. Vou botar o café da manhã pra vocês, vocês vão acreditar. Mas a vida é isso, né, gente? Comer e gastar, comer e gastar, comer e gastar. Tá abcecada com comer também, ó. Cameraman, chega pra trás, cameraman. Ó, tem que ser rápido, tá, gente? A gente é rápido. Ó, força. Só 30 segundos. Passa rápido. Ó. 30 segundos de descanso. Aí, vou fazer só mais um tiro. E a gente vai descansar. Não, vai descansar não. A gente vai fazer o tiro, vai descansar. E depois... E depois, vocês vão repetir. Nós vamos fazer duas vezes a sequência. Tá legal? Ih, bateria fraca. Agora é o último, tá, gente? Bem rápido, vamos lá. Junta o pé, tá? Ó, vou fazer esse aqui também, ó. Gordurinha, gordurão, vai saindo de montão. Gordurinha, gordurão, saindo de montão. Fizemos uma rodada. Depois, fazer mais uma. Tá bom? Mô, tira tão perto, senão... Apareceram os defeitos. Aqui. Uma vez. Descansa 30 agora. E volta tudo, faz tudo de novo, ok? E o agachamento? Qual será? Hum... Nós vamos colocar a caneleira. Tá? Com tênis. Aí, nós vamos fazer aquele assim, ó. Chutou. Passou pra trás. Agachou. Fechou. Chuta. Atrás. Agacha. E volta. Se você tiver algum problema com esse exercício, já sabe, né? É o agachamento básico. Pode segurar o péres, ó. Um. Duas de 12 de cada exercício. Tá bom? Depois, quem tem elástico, as mini bands, nós vamos pegá-la aqui na mão e vamos fazer aquele de puxar aqui, ó. Vai lá em cima e puxa aqui. Aqui na altura, em cima do peito, que você tem que descer com ela, tá? Ó. Voltou. De novo. Quem não tem mini bands, não tem elástico, não tem nenhum, faz esse aqui, ó. Que é a remada. Tá legal? Depois, segundo exercício de hoje. Pés separados, voltados pra fora. Alteres pesado na mão. Então, nós vamos fazer um, dois e volta. Um, dois, quinze vezes. Bem caprichado. Na volta, ó. Vem trancando o bumbum. Contraindo tudo. Duas vezes. Depois que a gente acabar os dois, aí nós vamos balançar lá, ó. Na amplitude máxima que você conseguir. Segurando o peso. Bem na sofrência. Contraia bem o bumbum. Você não gosta direitinho. Tá, gente? Fica balançando, pensando nas coisas na morte da bezerra. Acabou esse. Caneleiras na perna. Olha que espetáculo de exercício, ó. Chuta. Dobra. Estica. Volta. Pra trás. Dobra. Estica. Volta. Tá bom? Doze. Assim, ó. Um, dois, três. Um. Um, dois, três, dois. Doze vezes. Na última, eu vou contar. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Depois nós vamos fazer apoio de braço. Você já derruba toda aqui, gente. Ó. A minha que é, né? Você já sabe como é que é. Né? Que abaixa lá, ó. Vai fazer doze. Virou de barriga pra cima. Doze crucificos. Barriga pra cima, deitada. Mais doze. E mais doze. Doze crucificos. Doze crucificos. Bom, trabalhamos bastante o peitoral, tá? Aí, vocês vão pegar a mini band. Gente, senta. Põe ela lá no pé, ó. E puxa aqui, ó. Mais um pras costas. Tá? A gente vai fazer dois pras costas. Que é esse. E esse de puxar. Dois pras costas. Sentadinha. Um, dois. Doze vezes. Peso adequado, tá, galera? Acabou? Dez. Curtinho. Acabou esse aqui? Mais dez, tá? Aí, nós vamos pro abdominal, olha. Um. Dois. Se você não conseguir equilibrar igual eu tô equilibrada, você põe a mão assim do lado, ó. Só pra equilibrar. Aí, vai ficar segurando o chão, não. Tá? Só pra dar equilibrada. Duas de vinte. Descansou. Duas vezes. Rosca martelo. Pezinho, bonitinho. Tá? A martelo é assim. A direta é assim. Tá? Hoje, assim, ó. Virado. Esse que você pode fazer com o elástico também, prendendo ele no pé, ó. Acabou? Altera isso mais levinho. Vai ser duas do bíceps, tá? Duas do ombro. E acabamos por hoje.